Achei muito rápido. Opa, o horizonte mudou, mudou. Ixi, mas tem mais. Não tem mais. Mudou, calmo, calmo. Ah, tá. Ah lá, tá vendo? Boa zerinho! Você fica sem nada, pô! Muito bom, boa zerinho! Esses dois aí jogam numa paz e amor, né? Respreito, mútuo, eu não entendo. É um jogo firme, porém dentro das regras e humildade. Ainda ganhou 12. Ela ainda tá com a carona da Daisy ali. A Daisy tá fortalecendo ela. Nossa, gol, ganhou em dobro por causa da Daisy. Nossa, a Thaís fez uma doação pro Zero, é... Praticamente. Praticamente fez um pix. Ela fez um pix pra minha vida. Mas Zero, você não tá muito bem, então aí, 40 moedas. Toma um pix pra dar uma força aí. De novo, eu daria a Nestrela pra você, Zero. De verdade. Olha que absurdo, mano. Mario Paraná é xing, né? Vocês têm que se odiar. Eu odeio vocês dois aí. Isso! Que isso, que graça, eu não fiz nada pra você. Hã? Eu não fiz nada pra você. Clima Brothers and Stenso. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai ser muito bom. Ah, eu achei que você ia parar ali com eles. Porque se ele parasse na casa de vocês, era mini jogo entre vocês três. Clima triplo entre os tensos. Nossa, de novo eu fui o carro. Não, essa Daisy é do troca-troca, né? Ela vai... Quem passar, quem passa leva. Quem passar, pegou. Quem passar, leva. Quem passar, pegou, gente. Quem passar, leva. Ela tá barrotada agora, moleque. Tá saídinha essa Daisy. Quero ver esse VAR depois aí. E você não passou na loja com ela ainda, né? Nossa, vai ganhar mais moeda, cara. Que isso, cara? Ganhei um dobro com ela. Com ela ganhou um dobro. Não, e quando você jogar zero, você vai pegar ela. Entendeu? Mas eu tenho que passar por você. É, eu tô na tua frente, uma casa. Mas ela já não vai sair da rodada? Ah, não sei. Eram só três rodadas com ela, não era isso? Não lembro, mas ela saiu eventualmente mesmo. Eita, na velocidade da luz. Pô, aí é difícil, né? Eu não consigo jogar na velocidade da luz. Vertical, 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 vertical. Vamos lá. Aqui. Tem que rodar isso. Gente, não é possível isso. Não, não funciona assim. Olha. É assim mesmo. Nossa senhora, calma aí. Bora. Bora. Vamos, Fênix. Bora, Luigi. Calma aí, gente. Tô alongando. Eu tenho que rodar assim mesmo, do jeito que eu tô fazendo? 3, 2, 1, já. Vamos, Luigi. Vamos, Luigi. Ah. Ah, não. Ah. Nossa. Cara, não. Já era, já era. Já era. Vitória. Gente, chega, tá bom, eu vou embora. Ai. Peraí, eu ganhei a merreca aí. Eu não entendo, mano. Eu não entendo isso. Por quê? Não entende. O único que faz academia aqui, ó. Foi o jovem. O jovem foi o último. É, esse jovem aí. É brincadeira, viu? Brincadeira e jovem. Não fazem mais jovens como antigamente. Agora eu vou pegar a Deise. Vou arregaçar. Ah, então. O único que faz academia aqui. Não se fazem mais jovens como antigamente. 10. 7. Mas tá bom, zero. Tá bom, tá bom. Vai pegar a Deise, hein. Vamos lá, Deise. Dá uma moral pra mim, pô. Ou ela foi embora já. Não, né? Sim, eu vou usar, vou usar. Enchei o tanque e me dá. Pô, você tem 96 moedas, cara. É, pô, tem que gastar, pô. Se você não usasse... Eu quero comprar uma estrela. Não ganha nada agora da moeda, viu? Dá uma moral aí. Jogam dois dados. Gente, chegando em casa, eu já vou tomar dois Advil. Porque amanhã esse braço aqui não levanta. Agora se a fez, ela já fez o crossfit de hoje. Ai, muito obrigada, amigo. Vem Deise. Nossa, dois bônus. É duas vezes isso aí. Vamos, Zerinho. Mas aí você tem que jogar fora um item seu. Tá cheio a mochila. Menor, menor, menor. Ah, você tem dois iguais. Você tem dois? Ah, esse você prejudica o outro amiguinho. Não prejudica muito, não. Isso aí é fora isso aí. Um, dois, três só? É. Não, é o dado que o outro vai poder tirar. Você dá para o outro, entendeu? Tipo, vamos supor, você dá esse dado para mim. Mas no turno que você joga, você vai gastar isso. Você não pode usar o Twitter. Você vai ter que usar isso. É, e pensa que está acabando os turnos. Ah tá, eu sou obrigado a usar agora isso que eu estou descartando. Não, você tem que descartar. Não, não. Você descarta um. A gente está falando o que acontece quando você usa o outro dado. O outro dado você dá para o outro jogador e ele só pode tirar de um a três. Antes de você escolher, outra informação relevante para você. Você falou que não ia ajudar mais. Vai, vai, Fênicão. É verdade, eu não vou ajudar mais. Fala, Fênicão, fala. Acabou, eu não vou ajudar mais. Eu ajudei uma vez, falaram mais de um mal de mim e eu não ajudo mais. Beleza, mantive, mantive. Aí, de novo. Se der outro item, você tem que trocar de novo. Não, vai melhor um pouco. E vai dar, olha. Mas aí troca o dado duplo por um dado duplo. Pô, mas eu no final das contas o dado duplo acho que é melhor trocar pelo dado duplo. Eu acho que o dado duplo é melhor que o dado duplo. Eu pensando bem aqui, eu acho melhor trocar o dado duplo pelo dado duplo. Mas é que você tem o dado duplo também. Você não acha melhor trocar o dado duplo pelo dado duplo? Ah, será? Não, calma, zero. Presta atenção, ó. Você tem um item que é o dado na má sorte, né? Vai lá nele. Ó, dado lento. Beleza. Aí o outro item, né? Ó, dado duplo. Aí você tem outro item aí e dado personalizado. Aí você ganhou o dado duplo. Eu acho que esse dado duplo que você ganhou é melhor que o dado duplo que você tem ali. Exatamente. Eu tava pensando em trocar o dado duplo por esse dado duplo. E aí eu fico com o dado duplo que foi me dado pra colocar no lugar do dado duplo. Não, na real. Na real não. Cara, olha... Você tem que pensar... Nossa, mané! Caralho! Eu queria jogar na uva! Bora! Você tem que pensar na frente, o Zero. É que o dado duplo que o Zero recebeu ele tem que trocar por um dos itens. Eu sei, eu já entendi isso. Mas ele recebeu um dado duplo agora. Entendeu? E aí ele não sabe se ele troca por um dado duplo. E a gente tá achando que o melhor item pra ele trocar é o dado duplo. Já trocou, nem viu o que é? Eu também não vi. A Deise é minha! Roubei do Dava! Passei e levei. O Taís vai roubar de você e a Deise agora. Pô, é... Mas... Zero, eu vou fazer o possível pra não ultrapassar você. Não, tá. Pode jogar, tranquilo. Eu confio. Que isso? Botando as minhas armadilhas. As trepes. Caraca, vai roubar a estrela dos outros, mano. Ah, não é possível um negócio desse. Me dá dinheiro aí, ó, o seu safado. Caraca, me dá dinheiro? Me dá dinheiro. Obrigado. Seu safado. Tá o pobre coitado ali em pé, o sol dá 11 rodadas já. É, no sol, né? Nossa, quase que eu caio, hein? Quase no meu aluguel. Quase que eu caio no meu aluguel. O aluguel que ninguém vai parar. Eu acho que não é muito bom esse negócio, né? De botar trap no chão. É onde que eu tô, né? Nossa, eu não vou chegar a lugar nenhum, né, gente? Não, se você passar o vário ali, você pega a Deise. Vê o atalho pra onde a gente joga. O atalho... Ah, não, esse ali não é atalho, não. Não, 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 é. Esse muda os... É verdade. É verdade. O atalho tá... É sete. Você tem que tirar mais do que sete. O atalho anda bem. O atalho tá aqui. Esse daí anda bem, ele pula, sei lá, uns quatro casas. É, mas vantajou você ficar no primeiro. Isso. É, você tem um dado duplo só, né? Ah, mas você vai encher de item agora. Tem quanto tirar pra ir aí. Eu acho que você tem que usar o dado. Eu vou usar pra poder pegar os outros itens. Gastou pra comprar. Vamos lá. Não sei por que eu falei isso, não devia ter falado nada. Boa jogada, gastou pra comprar. Muito obrigada, Fênix. Eu descobri que eu não tenho motivo pra ficar com raiva de você. Ah, não fiz nada pra você, só pra eles dois. Ele fez uma vozinha quando... Ah! Ah! Dois! Ah! Sete. Sete. Eu falei sete, né? Que você precisava pra chegar no zero. Chegar no zero. Ah, não, eu não quero roubar desde o zero. E você vai jogar um minigame com ele ainda. De pesca, se tudo der certo. Se você for isso aqui, de novo... Meu Deus do céu! Se eu for um minigame de pesca, eu vou falar mais zero. Ai, meu Deus. Joga com dois dados. Beleza. Dado duplo, dado lento. Dado triplo. Três dadinhos. Joga e três dados. Cara, vocês ganharam muito item. Se tiver um negócio de quem usou mais itens, vocês vão ganhar. Oi, Zerinho! Minijogo! Vamos lá, Zerinho! Pesca. Ou, agora vocês estão mais ricos, por favor. Vamos colocar... 70, 70, 70. Vamos jogar o nosso jogo. Vamos, Zerinho. Vamos lá. Bota 25 de novo. 25? 25. Então 25. 25 aqui. Fair play. Fair play, 25. 70, mas não consegue, né, Zerinho? Exatamente, pô. Zerinho é um fofo. Eu tô nos últimos dos moicanos ali, coitado. O último dos moicanos? O áreo como todo torto. Vamos lá. É o válido. 50 vai sair quase ou menos igual, olha lá. Você vai... Se você perder, você vai pegar a Deise e ainda vai pegar a moeda de volta. É. Não, é. Ela vai pegar dois daqueles itens. Tá ligado? Vamos lá. O que que é isso? Vou ver pra cima e pra baixo. Ah, esse é legal, hein? Ah, tá. Tá, entendi. A gente tem que passar aqui na... Tem que fazer tudo que eu não tô fazendo agora. É tipo um Flappy Bird, né? Uhum. Inclusive, é um dos melhores jogos a respeito, né? Flappy Bird. Ah, peraí. Não, o Dave. Não, beleza. Vamos aí. Yes, I understand. Peraí. Tem que respeitar o Flappy Bird, cara. Histórico. Three, two, one. Tá torcendo pra quem, Dave? Pra minha esposa, né? Não, tá errado aí. Não. Não. Ei! Vamos! Ah! Não, zero! Sai! Faz zero! Ei! Vamoooou! Ah! Ai! Não! Não! Eu acredito no Natal! No Natal? Sobe! Mas você acredita no Natal ou Papai Noel? Ô, a Thaís ganhou por... Ai, acabou. Eu não vi que tinha tempo. Você ganhou por... Pouquinho, porquinho. Você ganhou a falsa aqui. Isso sobe infinito, isso aí. Aí, ó. Nossa! Foi bem, jogou bem, Thaís. Três metros. Jogou bem. Muito bem, zero. Muito bem. Jogou bem! Muito obrigada. Você é incrível. Eu dou Flappy Pimba. Flappy Pimba era melhor Flappy Pimba. Eu concordo.